E aqui na fila direta do Teatro Municipal ainda vai ter a comemoração de 25 anos de cultura de rua Cello Rock, Ballon Brown, a galera chegando Ali, temos parceiros, a fila amostra no Teatro Municipal, Old School Cello Rock E nem só os dinossauros Entrando no evento, Paulo Brown na mix, virada cultural, alguns cobs Vamos pegar a fila Ali os caras brigando porque acabou o CD do All Stars Você curte, né? Aqui foi os ingressos todos vendidos a um preço altíssimo Aqui, 0.090, vamos lá, é nóis Esse cara é o novo MC da São Bento MC São Bento Aqui o Pesca Mortal Você nunca viu o Pesca Mortal? O que? Passa no canal Discovery Não É um seriado fudido, cara De... As coroa que vai pra final Você já viu? É, fudido, no Mar Bering Eles pegam aqueles caranguejos Eu tô brincando com ele, mas parece Fica tudo loiro Os capitões do Barça, tudo assim Ele eu lembro dos bailes da Shikishou Olha aí Eu ia Zap, zap Aqui no Maricu Esse é o branco no bairro Essa época, o ser branco era complicado lá, né? Era, massa negra era bem forte É, eu muitas vezes quis ver o baile da Shikishou Mas tinha medo de apanhar E aqui meu ingresso Ela não gostou de mim Pessoal do Teatro Municipal Ouvimos Cultura de Rua Hap-Hop 25 anos Paulo Brown aqui Tomando uma revista Já caíram dois CDs do Roy Ayers Brick, Zap James Brown Tudo pronto Vamos lá no último degrau Vamos tirar uma foto mil graus No último degrau Um degrau Paulo Brown Você deixou cair ali uns dois CDs do Roy Ayers É mesmo? O cara resgatou ali Ele não quer devolver mais não Ih, meu E aqui entrando agora no teatro O parceiro que veio lá de Minas Gerais Mas BH não, BH fica na Bahia BH fica na Bahia Perto de Bahia Perto de Bahia Aqui está o palco Paulo Brown Sensacional, mais uma vila aqui No Apolo Apolo, né? Apolo Vou ficar na ponta esquerda Aqui, na outra Aí, aí, deu É, aqui, aqui, deu Sentamos Já, já eu volto com o show Teatro Municipal Nunca vim aqui assistir nada Eu estou vendo Rap, hip hop Tem força Isso aí Som, 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 som Ok, é Baixa um pouquinho mais Baixa mais Baixa mais É isso É isso É isso É isso Ótimo Ótimo Vou fazer o seguinte Vou perguntar de novo Quero ouvir mais alto Tá bom? Agora agora Vocês estão bem? Sim Agora sim Agora sim As pessoas aí em cima também Boa tarde a todos vocês E a todos vocês também É o seguinte O que eu quero dizer a vocês É muito simples A gente está aqui hoje Para apresentar Esse trio Infelizmente Só o Uzi Não está presente Porque Eles devem estar lá em cima Curtindo a onda Com sabotagem E tantos amigos Que já se foram também Uma salva de palmas Para o Uzi Num escorte mais alto Porque é Com certeza Para a gente gravar um disco Na época era surreal Para não dizer impossível Impossível Olha só Para vocês terem uma ideia Quando a gente lançou esse disco Eu e o DJ 1 Pegamos o nosso play E fizemos tudo aquilo Que a gente fazia com os outros discos A gente voltava ali para trás A gente fazia scratch Para ouvir a voz Confesso a vocês Que eu até risquei o meu Para saber como era Ter meu disco riscar Porque eu ouvia tanto disco riscar Eu falei Agora que eu tenho Eu vou riscar Vai ver como é que é E fiz isso E olha É uma emoção muito grande Porque Eram garipos Desacreditados Por várias pessoas Que acreditaram em si E começaram Uma história Se escolhendo Por todo o país E hoje O hip hop brasileiro Está Em toda a América Latina E não por dizer Para todo mundo Vamos que vamos O senhor Não vai limpar Certo Viu O que é que é que é que é O que é que é que é O que é que é O que é que é Bom Eu gostaria De dizer a vocês O seguinte O credo Não está aqui Com a gente Hoje Mas com certeza A gente vai mostrar Uma música Para vocês Todos Nós tínhamos assim Temos duas músicas No disco E o credo tem O credo E Deus da visão Seca E essa música Vocês vão ver ao vivo Como interpretando Não vou dizer o nome agora Vocês vão saber já já Porque antes Eu quero chamar aqui no palco E não vou chamar aqui no palco Se vocês não fizerem Muito barulho Muito barulho Bates 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 Nas patadas de Jesus Mundo e de Elidia Salve salve A todos os presentes Para quem não me conhece Boa tarde Muito prazer Meu nome É Bates E nesta revolução cultural Eu também estou aqui Declamando poesias E representando A minha família A lendária Bates Bates E ao longo desta caminhada Tornei-me um pequeno fruto Da grande Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah É Bates 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 Eu quero todo lado, eu quero que eu venha aqui de ser forte O povo faz o povo, mas na cidade de Deus, tudo aqui Por mim, quem sabe, só o tanto que eu vou ver De pagar a minha vida, de azeitar O povo que eu fiz, me aparaço da porta pra frente A energia que eu vou fazer, mas que eu vou partir Onde eu faço que eu venho, e se eu me derrase Eu me importo pra mim, que eu moro com o seu chão Aquele que eu falo, que eu não sei, sabe que é que eu venho Eu quero que eu venho, que eu venho, que eu venho, que eu venho, que eu venho Que eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho De gravado me pôr, que eu venho, que eu venho E baró, de cada vez, Wars petit que eu venho O que eu venho, o Harry, que eu venho, que eu venho A lei, caramba, da medo! No tempo eu estou te enviar o graal Onde eu não tiver, ouve até, já! Como isso é um aconte e dale a peça Onde quem já tiver, ouve o seu melhor bebe Eu creio, não sei, vou anteenciar porque погuyle Parece patch eu tilbo que eu venho, que eu desvai Cidade mais revolta, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso Ei, Benz, cadê você? O dobro está enorme O dobro está grandão O Cidinho ali, o Lucas Quero ver dançar, hein, Douglas Estamos aqui, hein Nós estamos te filmando Essa é a melhor dia de ver É, não sei Viva, hein? É só isso, vai entrar em Pobre 3 E aí, Pobre 3 E aí, Pobre 3 E aí, Pobre 3 E aí, Pobre 3 Só pra inovar de novo É esse tempo pra tudo, pra rir ou chorar Como pode muito ver, agora é tempo de cantar Não adianta dizer, nem mandar parar Porque os jogos, os jogos, os jogos, os jogos continuam Eu vou te despar andetar Muita coisa, a amiguitude e todos vão te reclamar E aí comando a resposta emama da chstrom Como é aquilo que nos favorece prologa Ao rodinhado em uk Ao microonde de vez de te Hip hop, nos investe e tem que se sentir Ao rodinhado em uk Pra memor de vez de Hip hop, nos investe e tem que se sentir Lula Morinac Quando encontre esse ponto, não se faz De novo, tem que entrar no espinólogo O homem é esperança, o último é então Esperar o morto, eles comprimem, eles são Pendendo a causa do mundo de dividir Então, se tem que entrar no espinólogo O homem é esperança, o último é então Segundo o recado, pelo recado O homem pode existir, é muito inevitável Sentiu o antecip, o justo internado E o fim de final é o que é chavado Eu me acalço, eu me acalço, eu me acalço Eu me acalço, eu me acalço, eu me acalço Eu me acalço, eu me acalço, eu me acalço E o tempo do recado, eu me acalço, eu me acalço E o fim de final é o que é chavado E a minha vida aparece Deep Rock, 2x4x4x4x4x4x8x4x4x4x9x O indianas invitaram o velho do dia Pessoal, para vocês! Obrigado! Tá só junto com você! Vamos tomar uma música agora que eu acho que naquela época muita gente conhece, que acompanhou aí a cultura de rua, que é o Sistema. Vítos no Silêncio! Vítos no Silêncio! Oh! 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 Sistema É pernicível a comunidade é um fim de piso O poder, o poder, a maneira é brincadeira Que o homem destrói, o que eu sou de uma defesa As coisas que fazem precisam ser compradas Quando as pessoas vão agarrar o mundo Pessoas, pessoas, vivem pessoas É difícil a praia da vitória, mas não só tem isso O receio de ministro da cidade é uma pessoa de milhafentidade A TV, TV, mundo consumido, nesse mundo tem isso Encontro! Sitema! Who staff! What do you do? Eu tenho certeza que vocês não vão estar aqui ou ver o que está tocando no rádio. Vocês estão ouvindo o que fez as coisas que estão tocando no rádio hoje no rádio E aqui no meio de vocês, não estou sentindo é claro Tem muita gente que faz parte desse movimento tão forte, tão sério Chamado cultura hip-hop, certo? Se eles não estão aqui, vocês não estão vendo eles Com certeza isso está junto com a nossa energia Porque o hip-hop é isso É pura energia positiva Certo, rapaziada? Por isso que eu sempre digo, violência não está com nada Eu não gostaria que mais uma vez eles, eu sou um problema Porra, só para você ver, né, cara Praticamente, a gente tudo magrinho, tudo certinho A gente estava tudo com barba branca na cara Ainda bem que eu não tenho esse problema Eu pintei para ficar igual a eles, né Mas eu quero chamar mais uma vez aqui A dança original acontece A dança original acontece Eu quero chamar alguma coisa aqui, não estou filmando nada Agora o Hunay salvou, hein Hunay, você salvou Cadê a luva? Ele fazia com luva. 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 Eu me aviso muito mal. Eu consigo errar até para ir dormir. Tipo, coloco calçadinhos para ir dormir. Eu falo, ah, ficou mal. Te coloco o pijão hoje. Eu estou emocionado. Eu não consigo ver todo mundo, mas eu tenho que ser breve. Eu estou vendo um monte de gente que, meu, faz parte da minha vida, da minha correria. Tem gente lá da minha área, claro, né, bicho? Tamo juntão. A minha irmã deve estar por aí. Se a minha irmã estiver por aí, ela levanta o braço. Se ela não estiver, meu. Oh, acabei de ganhar uma irmã sensacional. Você é a parte branca da minha família. Adorei. Muito obrigado. Aplausos para a minha irmã branca. Muito obrigado. E a minha irmã de verdade, se estiver aqui, ela deve estar muito brava comigo. Rosana, você está por aí? José Augusto, meu sobrinho, vai ser um astro do rock. Ele vai ser um astro do rock. Eu tenho que ganhar dinheiro com alguma coisa, né, meu? Vocês estão me entendendo? Bom, eu tenho alguns convidados para trazer a esse palco hoje. Eu tenho que ser breve, mas eu tenho que chamá-los. Primeiro eu... Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar todos entrar primeiro, né? Depois a gente aplaude eles. Eu estou aprendendo com o João. Ó, tá bom. Primeiro eu gostaria de chamar um grande irmão meu que começou a minha história dentro do break. Meu, ele faz parte assim da moeda número zero. Ele me ensinou a dançar. Eu gostaria que viesse aqui ao palco. Giga! Giga, bombeita mágica! Giga, bombeita mágica! Por favor, vem aqui, vem aqui, meu querido. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, ó. Eu vou ficar... Aí você fica aqui no meio, ó. Aqui, Giga. One love, bicho! Tamo juntão! É nóis! Bom! Eu já fui um mi-boy dos bons, perturbado. O primeiro flaring, roda aí do papai aqui. É! Tem muita treta! Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um grande orgulho. Eu já participei de outras gangues também. Mas a minha última gangue, eu tenho um grande orgulho de trazer ao palco aqui... Crazy Crew! Oh! Crazy Crew! Rio Mixo! Mistério! Daroco! Sandro! E o nosso convidado! Tem mais! Fica! É isso! Acertei! Acertei! Aqui, ó. A diferença é tão grande que essa criança aqui, meu. Ela continua aquilo que nós começamos há 30 anos atrás. Enquanto a gente... Meu, ó. Vou falar pra vocês. Enquanto... Eu já fiz coinho lá na sete de abril, só porque duvidaram. O asfalto é lisinho. Da hora. Enquanto a gente meio rodava aqui esses guerreiros. Aqui a gente rodou no chão, rodou no paralepípedo. Fogo contra todos. E a nossa maior alegria foi achar um papelão de geladeira. Um dia nós... Uau! Temos aonde treinar agora! A gente vai tocar um som aqui pra simbolizar. A gente trouxe o nosso amigo B-Boy em Fifa representando a Crazy Girl, porque nós estamos tudo velho e ferrojado e não dançamos mais, ok? Mas a gente lá no começo segurou o rojão. DJ Ninja! Aquela! Aquela! Banda! Uau! 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 Vamos lá. Uou, 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 uou. Um grande aplauso para V-2, vinda. Faz de mil, deixa eu aproveitar rapidão. Sandrão, Taroco, Mistério, Hiro, Giga. Amo vocês todos. Faz de mil. muito obrigado meu, vamos ficar aqui nesse último som fica com nós aqui fazendo vocês bem entenderem e a treta é a seguinte eu recebi você aqui na frente do MAP e o Nidja o Cambuci aí um MC precisando de um DJ o DJ precisando do MC e o Jack trabalhava aqui na frente então com vocês centro da cidade todo mundo nas calmas vamos lá vamos derrotar vamos derrotar vamos derrotar vai no filme mais é desculpa 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 tinha chビ tem da placa ombra faz por from público Maquinha, minha casa, maquinha de alônia, pessoas boas e dinas, formando o aradé. Pela o informado onde é pra cada sério, onde está sozinho, o jogo de azar. Hoje em dia eu te faleça, você nunca vai pegar. Trova-dia, trova-dia, roubando o que puder. Um tempo inteiro, certo é pro corrente. Preventores, eu vou ver, vivendo, eu vou ver, vivendo, eu vou ver, vivendo, eu vou ver. Chega o meio-dia, começa a correria. Agora eu te roubou, é o arco de alegria. Paisando o pedido que não sabe onde está, Vendo o meu poder ficar, que para ficar. E vai ser o seu ator, eu não vou ver, vai ficar de tal. Um outro jogo, um 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 jogo. Um outro jogo, um 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 jogo. O que é isso só, seco nas cidades e arrumando o coração Vejo tudo isso, escuto o seu desejo, eu acho um pouco bom Pra nada de ver, seco nas cidades, eu não vou ser olhando muito É parte da minha vida, vou dizer que eu te amo Já que é levante, você vai se lembrar São Paulo, nós me trocam por qualquer outro lugar Vem aí, vem aí Yo, L.C. Jack, P.A. E. Jack, E. Jack, E. Wavy Poole Seguinte Nós também temos duas músicas nesse momento Pô, peraí DJ, antes de falar Eu gosto dessa camisa Triunfo, o filme Esse filme com a história Digamos, do nosso primeiro ídolo de rua Chamado Nelson Triunfo, que está aqui Esse cara é o responsável Talvez por todos nós Temos coragem de ir pra rua dançar o nosso prédio Nelson Triunfo 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 Está vendo aí Está vendo aí Está vendo aí Na dimensão Triunfo Certo Esse cara me mostrou a primeira vez Que você tem que ser humilde Que você tem que respeitar as pessoas Porque ele já era ídolo E quando eu conheci esse cara E ele tem a coragem de me acompanhar O metrô Santa Cecília Até o clube da cidade Porque eu não sabia onde era Ele foi comigo conversando Dando conselhos E ele já era meu ídolo E chegou lá Ele entrou na parada Também eu O senhor já emparrou Já me deu uma geral Eu falei Eu quero ser igual ao Nelson um dia Não tomar geral na balada Na rua é direto Na rua não tem essa de não tomar geral Até hoje Até hoje Até hoje E aí DJ Tudo sobre controle? Sempre o Thaís Billy Amos aí Legal estar aqui com a galera Pô Momento mágico esse Está pronto aí? Só pra andar Tem certeza absoluta? Lógico Essa música Nos deu muito problema Porque é o primeiro rap brasileiro Com muita honra e orgulho Que denuncia A violência policial E a gente vai mostrar o pedaço desse som pra vocês E o detalhe E o detalhe Que é o primeiro rap Que ainda a gente pegou O final da ditadura Lembra? Primeira edição do disco Censurada Mole? Mas agora nós acabamos com a Censura Como que vamos? Vamos todo mundo nas mãos com a gente Pra poder melhorar mais ainda Rapaziada Vamos que vamos O bicho não pode parar E aí tipo Como é que tá então? É? Vamos que vamos Olha só Como que vamos Ó meu Deus Como vou voltar Que da segurança Não é apavorar Agora Não posso mais sair na bola Porque ela me para E me prende à toa Não adianta dizer que ela está errada Pois a lei escuta A sangue mal interpretada Tenho que me comportar e andar com juízo Pois ela nunca está Aonde eu preciso Se eles me pegam A dizer meu pai Se sair dessa bivou Não morro nunca mais Não sei se meu destino é louvar Ela traga as dades Não tem meu coto achado em um riacho da cidade O que gringou e eu não entendi É se fazer tudo isso Pra se divertir E com sua boa imagem ela passa boa grana São Paulo é um estado com muita segurança O povo todo ela aniquila Faz o trabalho errado Mas nunca vacila E não tem erro Não tem apelo Tota sua cabeça Arrança os seus cabelos Se você não for esperto Vai cair em sonetelo Passa dessa para outra E até o inverno O sistema é assim E ninguém nunca me disse Tropeça no presunto e esbarre em torres Você tem uma boca antes de escapar da morte É isso aí DJIU nas quadradas DJIU nas quadradas Ó, essa foto aqui é no momento, ó Vai que vai DJ É... Agora eu gostaria de chamar pra vocês Com vocês Backspin Cura Ei garotinho Aquele é o hélio preto Por isso que é o hélio branco É... De verde De verde é o hélio branco Aquele é o hélio branco Aquele é o hélio branco Aquele é o hélio branco É... E... O que é isso? 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 O DJ, o seu microfone aqui, por favor, certo? O Elio, o Elio, o Elio, o Elio, chega aí, chega aí, tá preparado, DJ? Tá preparado, Marcelo? Tá preparado, DJ? Pra próxima? Lógico! Tem certeza absoluta disso? Essa é a história! O Elio é meu irmão já há 30 anos, graças a Deus, e ele é o fundador da Vexpe, e eu eu tenho orgulho de poder contar essa história, porque hoje a geração da Vexpe está na quarta, é a quarta geração, e que como sou tudo, é esse cara aqui. Uma saúde e tal, uma saúde e tal, uma saúde e calma pra todos. Se vocês conhecerem o refrão, nos acompanhem por favor. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL